. 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 Esqueci o nome do dono da casa. O dono da casa, caralho. Alô. E aí, fala pra nós. Manda um recado pro reality show. Pra qual? Você tá no reality show. Real reality show, esqueci, cara. Eu só queria falar que eu odeio o Daflon. O Daflon é um... Ei, Daflon, tudo bem? Daflon sabe comer. A gente já chega com a boca cheia, horrível. Essa é aquela picanha que conseguiu aonde, Daflon? É patrocínio do Carrefour. Um quilo e meio de picanha maturada pela pena de 50 reais. E ainda tem o aplicativo Delivery. O Noia entregou lá pra nós. Noia Food. Noia Food? Noia... Picanha maturada, pai. A melhor, um quilo e meio por 50 reais. Não importa o peso, até. É só 50 reais. A unidade. A unidade. Eu acho que nem eu estaria aqui, menino. Porque hoje eu tinha nada. Tá, conta aí pra nós. Como é que foi a outra? Caralho! Obrigado, pai. Beleza. Um prato de pedreiro. O rei, que é muita arte. Aí você vai demonstrar pra mim, depois você vai me desafiar. É porque é a condição do negócio aí. Entendeu? Eu botei todo o esquete. Vai ficar legal. Vou mandar essas falas. Eu tô preocupado. Então eu tô escrevendo. Eu preciso colocar uma piada nisso. Pra poder ficar legal, entendeu? Vai ficar legal. Vai fazer um sketchzinho. Eu achava que você ia fazer nem sketch. Não, vai ser sketch. E qual que é o personagem? Pri? Eu, Mário Cota. Ele, Alcoamento Sertão. Não conta não, gente. É muito bom. É, vamos botar a música do Alcoa Compadecida. Quando ele entrar. Não, eu com a perna fudida. Eu falei, estamos aqui com Alcoamento Sertão. Receba com palmas. Alcoamento Sertão. Aí ele chega. Volta, volta. Volta, volta. O reality show é assim. Tem que voltar e regravar. Não tem verdade. Mas eu sou. Aqui. O reality show do reality show. Bate de novo, Elis. O dia que era pra ter com ele. O dia. E quem será? Ele, que eu não fui. Não, eu errei, bichinho. Olha. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Olha só. Entendendo nada. Igual, é, é, do dia que eu tava no, na quinta-feira. O dia que eu tava na quinta-feira, a presença, tu tava, na quinta-feira, eu tava com ele, começando com ele. Aí eu falei, caralho, eu tenho, eu tenho, mas até top, velho, em cima do seu texto. Não. Passa pra mim. Olha o outro aqui já. Aí, tipo assim, eu mostrei pra ele algumas coisas que eu escrevi. Só que eu falei, porra, só que eu falei, porra, eu não vou passar a frente agora, porque eu tenho que alinhar com as coisinhas, né? É, quando eu tava no ônibus, ele foi, cara, pina. Ele saiu, ele entrou no ônibus, me veio uma ideia. Ah, eu falei, caralho, irmão. Agora, tipo assim, ó. Todo casal, ele tem que dar um passo a frente. Não tem como. Aí eu repito. Não, calma. Aí eu repito. Caralho, já. A vesícula, pô, você arranca a vesícula, aí é foda. Você come, você dá. Não, fato. Já, tá, já, dá uma risada já. É um minuto e três pães. Cara, o dois minutos que nós fizemos lá no bexiga. Eu não gostei. Como? A bicha. Os dois. Tem que ser um texto solo daquela porrada. Falando barbichas, né? Ah, eu fiz show no barbichas. É, porque vai pra São Paulo. Acha que vai pra São Paulo e acha que eles são os deuses. E São Paulo não é nada. Já apresentou em Vitória? Já apresentou no sete bares, faz esse caminho? Você já viu o Diego no sete bares? Já apresentou no Didandã? O Didandã? Caralho. Que faliu? Que chegou a falir. Você nunca fez isso. Você nunca fez isso. Então, se você nunca fez isso... Não vem falar de barbichas, dicas... Como se não, taralho, como é que foi? Que... E aí... E aí...